Tenho o privilégio de continuar a ministrar naquilo que nós estamos ministrando nos últimos dois Tadéis antes desse, e o tema da palavra é Seja um Modelo para o Seu Discípulo. E nós, só recordando rapidamente, porque depois eu vou voltar até para aprofundar, mas nós falamos sobre Seja um Modelo para o Seu Discípulo, nós falamos sobre Modelo de Verdadeira Santidade. O primeiro aspecto que era tão importante, que é tão importante, nós explicamos que a transparência abre o caminho para a santidade. E nós falamos que, por parte do discípulo, quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? Ou seja, você é um discípulo, está sendo discipulado por alguém, quais são os dois maiores inimigos que impedem um discipulado profundo de acontecer? E o número um é falta de uma disposição da parte do discípulo de ir atrás do seu discipulador, de não largar o pé dele, de realmente aproveitar, na past church, quando alguém concorda de discipular outra pessoa, ele está dizendo, em efeito, eu estou disposto a dar muito tempo para você, porque senão nem deveria concordar de ser discipulador. Se você não tem muito tempo para dar para o seu discípulo, não concorda em ser discipulador dele, porque senão você está traindo o processo do discipulado. O processo do discipulado exige que se você realmente é um discipulador de alguém, que você vai investir muito tempo nele, está certo? Então, um discípulo não deve nunca aceitar essa mentira maligna. Ah, eu não vou ficar indo atrás do meu discipulador porque eu não quero incomodá-lo, ele é muito ocupado. Não, aí você está indo contra tudo que é de valor no discipulado. O que é de valor no discipulado? De valor no discipulado é que ele seja profundo, que ele seja transformador e que realmente haja tempo e disposição de todos os dois de realmente fazer a coisa funcionar. O segundo maior inimigo de um discipulado profundo é a falta de transparência total. A falta de transparência total. Quantos discípulos fiquem aquém do melhor de Deus para a vida deles, porque eles não são 100% transparentes com seu discipulador. E orgulho é o maior inimigo da transparência. Nós também falamos já sobre um bom discipulador, ele é um modelo de confiabilidade e responsabilidade. E nós fizemos a pergunta, por parte do discipulador, quais são os dois maiores inimigos de um discipulado profundo? Por parte do discipulador, agora nós estamos olhando as coisas pelo aspecto do discipulador. Por parte do discipulador, quais são os dois maiores inimigos do discipulado profundo? O primeiro maior inimigo é a indiscrição, ou seja, revelar segredos, é você não ser um confidente de confiança. Isso é seríssimo, isso é seríssimo. Quem não sabe guardar segredos não pode ser um discipulador, nem digo não deve ser, ele não pode ser, ele não pode. Porque um bom discipulador, sempre, isso é o mínimo dos mínimos dos mínimos, ele tem que ser de confiança. Então, se a pessoa, ah não, eu não sei guardar segredos, eu acabo falando ou para minha esposa, ou para o meu discipulador, os problemas do meu discípulo, então cara, com todo carinho, não seja um discipulador, por enquanto. Até você ser curado e tratado dessa área, você não pode ser um discipulador, não pode. Porque um bom discipulador, aliás, não é nem um bom discipulador, um discipulador até mediano, ele aprende que ele não pode, ele não pode contar para ninguém, 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 ninguém o que o seu discípulo se abre com ele. Então, isso é muito sério, muito sério. E o segundo maior inimigo de um discipulado profundo é a irresponsabilidade. E eu estava até explicando para vocês que o rei Davi, infelizmente, ele falhou gravemente como pai. Ele falhou gravemente como pai. O meu pai dizia, não quero ser nem como Noé e nem como Davi, porque o Noé, ele salvou a sua família. Glória a Deus. Mas ele perdeu o mundo, não ganhou mais ninguém para Jesus, para Deus. Jesus não era conhecido ainda, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas Noé não ganhou ninguém, ninguém converteu, ninguém arrependeu. Foi culpa das pessoas? Foram e por isso que elas morreram no dilúvio. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando, será que Noé, ele não era batizado com o Espírito Santo ainda. Naquela época, as pessoas ainda não haviam recebido batido com o Espírito Santo. Mas, que frustração, ele pregar 120 anos e não ganhar ninguém para Jesus, além da família. Porém, pelo menos a família, se eu tivesse que escolher entre Noé e Davi, eu escolheria o Noé. Porque o Noé, pelo menos, ganhou a família para Deus. O Davi conquistou o mundo, se tornou o maior reino do mundo daquela época. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Perdeu a sua família. Mas, por quê? Porque Davi foi irresponsável como pai. Ele tinha 19 filhos e uma filha. E tudo indica muitos outros filhos com as concubinas. Por quê? Porque era um símbolo de status na época. Agora, Deus está nos levando... Posso ter um pouquinho de água? Por favor, meu querido Wendel, você é uma bênção. Deus está nos levando a um novo paradigma. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém chega para você e fala assim... Uma vez que você se torna discipulador... Quem aqui já passou por todo o trilho do discipulador? E você, hoje, é um discipulador oficial. Obrigado, meu querido Wendel. Quem é um discipulador oficial? Levanta a mão. Bem alto. Amém. Maravilha. Muitos discipladores. E vocês também, que estão nos outros Tadeis também. Tadeu das... Tadeu das dez e meia da manhã, no Eldorado. Tadeu das quatro horas da tarde aqui, no Anália Franco. Tadeu das seis horas da noite, lá no São Miguel Paulista. E o Tadeu das sete e meia da noite, aqui no Auditório 2, na segunda-feira à noite. Então, todos esses Tadeis são muito, muito... São quatro poderosos Tadeis. Tadeis que acontecem todo final de semana, na segunda-feira, aqui na Paz Church. Obrigado, meu querido. Eu declaro um garladão de profeta para você. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, veja bem. Quando alguém chega para você, que é um discipulador, e fala assim, olha, eu já orei sobre isso. E eu já pensei muito. E não tem ninguém. É só você. Se você não me discipular, eu não sei o que vai acontecer. Por favor, me discipule. Eu te admiro tanto. Eu preciso que você me discipule. Fala a verdade, discipuladores. Isso toca no ego da pessoa. Você, uau. Só eu? Poxa, ele orou. E eu? Ele me escolheu. Então, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é não saber dizer não. E o que nós devemos fazer primeiramente? Orar. Buscar a Deus. Ver primeiro o que Deus está falando. Porque, de repente, não é da vontade de Deus. Só porque a pessoa falou essas palavras tão bonitas, não quer dizer que necessariamente você que deve ser o discipulador dela. E aí que está o problema. Por quê? Você não deve concordar de discipular ninguém que você não vai poder cuidar profundamente. Se você não puder cuidar profundamente, é melhor você não concordar de discipular, gente. Isso é uma irresponsabilidade da sua parte. Então, o que você pode fazer? Não, eu te amo. Eu já orei sobre isso. Deus já me falou que não era para eu discipular mais ninguém, por enquanto. Mais ninguém mesmo. O meu limite é só essas quatro pessoas que eu já estou discipulando. Mas eu te amo muito e eu te prometo que eu vou entrar nessa briga com você. Nós vamos achar um bom discipulador para você, se Deus quiser. Mas você também deve ser proativo, viu? Não dependa só de mim. Eu vou te ajudar, mas você também vai atrás. Vai procurando. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Vamos encontrar um bom discipulador para você. Mas, não seja irresponsável. Não concorda em discipular alguém que você depois não vai poder investir muito tempo naquela pessoa. Isso é muito irresponsabilidade da sua parte. Agora, o que acontece? Obrigado, querido. O que acontece? Quando, escuta bem, estão filmando aqui, porque eu quero que todos os tadéis vejam o que eu vou fazer aqui. Olha só. Veja bem. Qual é o grande problema? Tá? Silêncio. Preste atenção. Qual é o grande problema que as pessoas... O grande problema que as pessoas fazem muitas vezes, tá? Qual é o grande problema que elas fazem muitas vezes? Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Isso é muito importante. Elas dizem assim, olha, eu tenho muita gente. Então, para poder todo mundo ser bem discipulado, eu vou ter que abrir mão. E eu estava sentindo de Deus que era só para discipular quatro pessoas. Mas eu vou ter que abrir mão dessa convicção e concordar de discipular mais pessoas. Porque tem muita gente que tem que ser discipulado. Primeiro grande erro. Você abriu mão daquilo que você sentiu que Deus já tinha te falado. Que era você só discipular quatro pessoas. Porque, em geral, o discipulado profundo não deve ser mais do que três a cinco pessoas. Mais do que três a cinco pessoas. Se você for muito ocupado, vamos supor que você trabalha, ainda está fazendo faculdade e tem filhos pequenos que você tem que investir na vida deles. Meu irmão, você não deve discipular mais do que três pessoas mesmo. Mesmo, mesmo. Agora, você não está fazendo faculdade, nem trabalha, já está aposentado. Seus filhos já estão todos crescidos. Ah, você talvez vai poder discipular cinco pessoas tranquilo. Talvez até seis. Porque o próprio... Você está aposentado. O governo está te pagando para trabalhar para Jesus. Então, você tem muito tempo aí para investir na obra de Deus. Agora, veja bem, qual o nosso problema aqui? Aqui que está o secreto, veja bem. Estou com um life group grande. Muita gente querendo ser discipulado. O que eu falo? Eu pego aqueles principais que estão com mais fome, com mais sede, mais preparados, que já fizeram muitas coisas nos trilhos, na trajetória do membro. E eu pego esses e eu discipulo esses, tá? Então, vamos supor, estou discipulando três. E Deus falou para mim, eu só posso discipular três. Então, estou investindo nesses três. Investindo nesses três. Mas tem esses outros dois querendo o discipulador também. Aí eu falo, não, aguarda só um pouco. Nós vamos garantir um bom discipulador para vocês. Mas nós vamos ficar cuidando de vocês através de um pastoreio eficaz. E a gente fica cuidando o bem deles. Fica cuidando o bem deles. Através de um pastoreio eficaz. Logo, esses três aqui estão top. Estão maravilhosos. Então, eu vou fazer um pequeno teatro aqui. Eu vou te mostrar. Nesse teatro aqui, é muito interessante. Eu vou pegar os três que eu estou investindo neles. Isso aqui é uma ilustração, tá bem? Então, aqui o pastor Marconi, pastor André e pastor Eliel. Ficam bem aqui. Aleluia. Então, estou investindo neles. Agora, imagine que eu fosse errado. E eu fosse ser irresponsável. Eu fosse ser irresponsável e disciplar um monte. Então, vou trazer mais um monte aqui. Wendell, Fábio, Wolfgang e Perges. Ficam aqui nesse lado daqui. E ainda também o Tiago, também. Fica aqui. Tá. Nesse lado daqui. Todos. Tá. Vem pra cá. Aí, vamos supor que eu fosse irresponsável. Deus tinha me falado. É só três. Mas, ah, tanta fera, que poderosa, que veio congregar no meu life group. Todos estão querendo o discipulador. Ah, então. E eles massagearam muito o meu ego. Me falaram tanto que era só eu que podia discipular eles. Então, eu agora estou discipulando mais esses cinco. Cinco com três dá oito. Mas, aí, eu me convenço. Não, Jesus discipulou doze e eu só estou discipulando oito. Mas, na realidade, você sabe que, primeiro, você não é Jesus. Segundo, Jesus, na realidade, discipulava três profundamente. Que eram o Pedro, o Tiago e o João. E, outra coisa, Jesus não estava, Jesus não tinha, o trabalho dele era esse. Jesus não tinha família, não tinha esposa, filhos. Jesus não estava fazendo faculdade. Enfim, tem um monte de coisa que nós temos que lembrar. Então, agora, veja bem. Aí, eu tento discipular os oito. Agora, não é o caso, viu? Não é o caso. Esses dois são grandes homens de Deus. Mas, vamos só supor que esses dois fossem meio novo convertidos e ainda cheios de problema. Aí, cheios de problema, qual a tendência? A gente tem que dar mais atenção para eles, para resolver os problemas. Os três super feras, aí, a gente até ignora, quase nem dá atenção para eles. E dá mais atenção para os que estão precisando de ajuda. Aí, eu vou estar discipulando esses dois até mais ou menos bem. Porque eles ficam precisando. Quem não chora no mamba, eles choram muito. Então, aí, eu estou ajudando muito eles. Eles até estão cuidando bem. Estou dando um pastoreio realmente profundo. Porém, esses não estão, porque meu tempo... E aqueles também. Então, passa um ano, dois anos, e todos estão mais ou menos no mesmo nível espiritual do que estavam antes. Por quê? Porque foi um discipulado de manutenção. Não foi um discipulado profundo. Foi um discipulado de manutenção. Agora, se eu falasse para esses... Não, cara. Vocês todos são feras. Eu amo vocês. E nós vamos estar cuidando bem de vocês, através de um pastoreio profundo. Mas, por enquanto, nós não temos um discipulador para vocês. Vocês têm que entender isso. E, olha, tem mais. Vocês até precisam crescer muito mais para receber esse discipulado profundo. Vocês não fizeram os cursos. Vocês não fizeram a classe de proficiatura ainda. Aí, vocês querem disciplado profundo, mas nem fizeram a classe de proficiatura ainda. E vamos fazer as outras coisas. Vamos nos dedicar. E esses três, não. Eles já fizeram tudo isso. E eu estou disciplando profundamente. E eles vão me ajudar a cuidar de vocês. Pastorear profundamente vocês. Cuidar bem de vocês. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos arranjar bons discipuladores. Só que esses falam assim... É, mas eu não quero nenhum desses três, não. Só se você. Só se for você, viu, Abe? Eu falo, fique tranquilo. Deus vai cuidar disso. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu fico cuidando deles. Pastoreando e eles me ajudando. Enquanto isso, agora sim. Uma hora por semana, ó. Profundo discipulado. Profundo. Amizade. Nós estamos caminhando juntos. Dentro de seis meses, esses caras... Estão outros homens. Uma maturidade. Um quebrantamento. Aí, esses caras assim... Uau! Começam a respeitá-los. Todos vocês fazem assim. Para eles. É. Está vendo? Todos estão respeitando. Profundamente eles. Porque com seis meses de discipulado profundo, a vida deles mudou. O casamento de alguns que estavam mais ou menos, agora está lindo, está exemplar. Eles são tão amorosos. Eles ficam... Eles estão cuidando tão bem. Estão me ajudando a cuidar tão bem. Que esses caras estão assim... Uau! Eles são homens de Deus. Eu já tive isso acontecer. Os próprios caras chegam para mim e falam assim... Pastor Abe, olha, esses três... Qualquer um desses três... Eu, eu, eu... Pode ser. Qualquer um deles. Eles são uma bênção. Aí, pronto. Aí, eles já fizeram todos os trilhos. Aí. Então, o Marconi cuida do Perges. Vai lá para o cantinho. E o Marconi foi o primeiro discípulo. Então, ele vai cuidar do Wolfgang também. Vai lá para o canto. Para lá. Aperta os microfones. Tá? Eliel vem para cá. O Eliel cuida do Tiago. Aleluia. E do Wendel. E o André cuida do Fábio. Agora, olha. Tá todo mundo sendo o discipulado profundo. E ninguém tá estressado. Porque ninguém tem mais do que três discípulos. E tá todo mundo recebendo o discipulado profundo. Vocês estão entendendo como funciona? Então, a qualidade gera a quantidade. Agora, passou seis meses. Tá todo mundo com o discipulado profundo. Antes tinha passado um ano e ninguém tinha mudado. Era só discipulado e manutenção. Ninguém tinha crescido espiritualmente. Agora não. Passou seis meses e tá todo mundo sendo discipulado profundamente. Dê pra Jesus uma forte salva de calma. Obrigado, meus queridos. Vocês são demais. Amém. Então, isso é uma grande, grande bênção e muito importante entender esse princípio. É muito, muito importante. Agora, terceiro lugar. Modelo, um bom discipulador, ele é um modelo de amor, amizade e pastoreio proativo. Diga amor, amizade e pastoreio proativo. Então, eu vou pedir aí, Eston Amado, pode manter isso aí na tela, tá? Agora. Por muito tempo. Por quê? Eu quero aprofundar em cada uma dessas três coisas aí. Amor, amizade e pastoreio profundo. Tá bem? Primeiro, o que que é amor? Amor, você sabia que num verdadeiro sentido, a maior expressão de amor é fé? É fé. Você sabia que se eu amo alguém é porque, na essência, eu acredito. Eu acredito naquela pessoa. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo crê. O amor tudo crê. Veja bem, se eu amo aquela pessoa, eu realmente acredito na ação do Espírito Santo na vida dela. Que ela vai mudar. Que ela vai ser transformada. Eu acredito no potencial dela. Eu acredito no futuro dela. Eu acredito na essência de quem ela é em Cristo Jesus e quem é Jesus dentro dela. Quem... A coisa mais triste... Olha, irmãos, eu já lidei com muitos pastores. E todos os pastores deviam ser o quê? Discipuladores. Não é mesmo? Então, muitos pastores já se abriram comigo. E discipuladores sobre os seus discípulos. E a coisa mais feia é ver um pastor, uma pastora, falar assim... Hum, aquele lá é difícil. Aquele não quer nada, não. E sim, esse é... Olha, eu estou até muito bala com ele, porque ele... Eu já vi pastora... Não minha esposa, graças a Deus. Mas eu já vi pastoras, assim, revoltadas. Parece que as mulheres, muitas vezes, elas, por um lado, elas têm uma vantagem sobre nós homens. Porque elas são mais intuitivas espiritualmente. E elas podem sentir coisas que nós homens não sentimos. Por outro lado, elas pegam carona com aquilo e, se elas não tiverem cuidado, na carnalidade e na falta de fé, elas também caem num problema. Então, elas têm uma vantagem por serem mais intuitivas, normalmente do que os homens. Mas uma desvantagem por serem mais emocionais. E, às vezes, a emoção se une com a intuitividade e ela acaba... Eu já vi mulheres, tipo assim, é a discipuladora daquela outra mulher. Mas ela não acredita nela, que vai dar certo. Então, é melhor você nem discipular, minha irmã. Com todo o carinho. Por que você ainda quer ser chamada discipuladora, se você nem acredita na sua discípula? No futuro dela, na transformação dela. Não tem que acreditar nela, minha irmã. E não é só as mulheres, não. Já vi muitos homens também, discipuladores, que, tipo assim, já decepcionei com o meu discípulo. Ele, tipo assim e tal. E não acredita nele. Vou botar um testemunho aqui, espero que ele não importe. Eu sei que não importa, porque é um testemunho positivo. Mas o Fábio, eu entreguei alguém para o Fábio discipular. E eu fiquei tão feliz com o coração do Fábio. Porque o Fábio, em nenhum momento, deixou de acreditar demais naquela pessoa. Demais. Mesmo naqueles momentos que parecia que a situação, naquela uma área daquela pessoa, não tinha jeito. No natural, parecia isso. Mas o Fábio não titubeou em nenhum momento. Em nenhum momento ele sempre acreditou. E depois nós vimos, né? Os frutos maravilhosos, né, Fábio? Foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, a maior expressão de amor é você acreditar que a pessoa vai estar mudando, que ela vai mudar. É você acreditar que ela vai ser transformada, que tudo vai mudar na vida dela. Porque aquele negócio de, ah, esse aí, esse aí, esse tipo de atitude você tem que tirar de você. Você quer ser igual Jesus? Não seja assim. Imagina se Jesus falasse assim, esse aí não tem, esse aí. Jesus é desse jeito? Você pode imaginar Jesus sendo assim? Miser e credo, miser e queima, miser e tudo. Mas Jesus não é assim. Jesus acredita nas pessoas. E quando você para de acreditar assim, vou te mostrar o que você está falando. Você está mostrando que você é um péssimo, com todo carinho, tá? Um péssimo discipulador, uma péssima discipuladora. Então, muda, arrependa, fale assim de hoje em diante. Eu vou acreditar nas pessoas. Eu vou acreditar. Eu já fui acusado de ser ingênuo, de ser puro demais. Depois, os mesmos que me acusavam disso, ficavam chupando o dedo. Quando minha igreja foi crescendo, os meus discípulos, que eles falavam que nunca ia dar certo. Eu sabia que eles iam os dar certo e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Porque eu acreditei neles, apesar de ser acusado, ser ingênuo. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Funciona. Eu vou te falar. A maior expressão de amor é a fé. É você acreditar na pessoa. É você acreditar que ela vai vencer, que ela vai romper. Então, amor de verdade. Mas aí fala o quê? Modelo de amor de que mais? Amizade. Obrigado, vocês que falaram. Agora, todo mundo. Modelo de amor de mais o quê? Amizade. Amizade. Deixa eu te falar uma coisa. É outra razão que você não pode ter muitos discípulos. Sabe por quê? A verdade é o seguinte. Se você for concordar em discipular alguém, você tem que estar disposto a se tornar um amigo profundo daquela pessoa. E você deve proativamente buscar essa amizade, cultivar essa amizade, sair junto, comer junto. É até uma coisa que eu confesso que nessa área aqui, eu preciso praticar mais. Porque alguns dos meus discípulos, como o Sabá, como o Geraldo, os meus discípulos mais antigos, assim, eu tenho uma amizade profunda. Já fizemos tanta coisa junto, e a gente viaja junto, e já tiramos férias junto e tudo. Mas alguns dos discípulos mais novos, eu estou tão ocupado na obra, que muitas vezes eu só dando para eles aquela uma hora por semana, eu já acho que eu estou fazendo muito. Isso é errado da minha parte. Porque se eu concordei de discipular alguém, eu preciso entender que eu não tenho opção. eu tenho que ter amizade profunda com ela. E se eu não tenho tempo para ter amizade profunda com ela, eu não devo discipulá-la. Eu não devo discipulá-la. Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer. E muitos na Paz Church não sabem disso. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu estou pregando para mim também. Eu também... Porque a gente não deve concordar, nós não podemos ser irresponsáveis. Todo discipulador é para ser um pai. É para ser um pai. Todo discipulador é para ser uma mãe. E todo pai, toda mãe tem que investir muito tempo com seus filhos. Ser amigos, os melhores amigos dos seus filhos. Melhores amigos dos seus filhos. Isso leva tempo. Quando se refere ao amor verdadeiro, você soletra a palavra amor assim, olha. T-E-M-P-O. É assim que soletra a palavra amor. Tem que investir muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então, não concorda de disciplar alguém se você não puder ser amigo profundo. E tem mais. Você já notou quando... Muitas vezes... Eu até estava ouvindo alguém, nem lembro o que foi. Mas eles estavam falando assim. Não é um pouco raro um casal ser bem amigo do outro casal? Onde o homem é super amigo com o homem e a esposa dele é super amiga também com a esposa. Ao mesmo tempo. Eles dizem, tem um ditado que diz que isso é um pouco raro, porque normalmente eu e ele somos muito amigos, mas nossa esposa não são tanto. Talvez elas duas são muito amigas, mas nós não somos tanto. Mas com discípulo não pode ser assim, não. Com discípulo, se é um casal que dá disciplina do outro casal, os dois, a esposa tem que ser assim. Carne e unha. É assim que é a expressão? Carne e unha. Carne e unha com ela. E eu também, com ele, carne e unha. Homem com homem, mulher com mulher, óbvio. Mas é aquela amizade profunda, de entranháveis afetos. Uau, gostei dessa expressão. Tá certo? Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Amém, queridos? Agora, não se desespere se você ainda não está vendo isso com seu discipulador ou com seu discípulo. você pode começar agora. Tá? Começar agora. Você fala assim, ah, pastor, então eu vou ter que diminuir o número dos meus discípulos. Talvez. Talvez. Mas, se você concordou em disciplar alguém, você não tem opção. Tem que ter essa amizade profunda. Porque isso que faz a profundidade. Porque aí a pessoa tem... Ah, ela te conhece. Ah, ela vai se abrir. Ela vai receber oração. Ela vai ser curada, tratada. Você está entendendo? Então, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Está bem? Então, diga modelo de amor. Diga modelo de amizade. Modelo de amizade. Tá, e agora de pastoreio proativo. Diga pastoreio proativo. Pastoreio proativo. Então, o pastoreio proativo, vocês já conhecem bem. Porque aqui no Tadeu, eu tenho ensinado muito sobre esse pastoreio proativo. Dia atrás. Você está tudo bem? De cuidar, de amar. Eu confesso que eu tenho que ser mais assim também com meus discípulos. Tipo assim. Você está bem, querido? Como foi isso? Como foi aquilo? Aquele contato constante. Eu tenho que ser mais assim. Mais meloso com meus discípulos. Eu tenho que ser. E eu vou ser. Eu vou ser mais assim. Eu quero ser mais assim. As mulheres normalmente têm essa tendência. Serem mais melosas. E elas estão de parabéns. A minha esposa é muito com nossos filhos. E toda hora. Não, liga a câmara. A gente está conversando com eles. Liga a câmara. Eu quero te ver. E eu gosto de ligar muito pra eles. Mas eu não faço questão deles ligarem a câmara. Mas eu estou aprendendo com elas. Liga a câmara, meu filho. Eu quero te ver. Eu te amo. Você é demais. A gente tem que ser mais assim, homens. Mas as mulheres têm essa tendência. Elas estão de parabéns. Porque esse pastoreio, esse cuidado. Você está bem e tal. A gente muitas vezes pensa. Não, ele sabe que eu amo. Ele sabe que eu estou orando por ele. Eu já falei pra ele que eu estava orando sobre aquela cirurgia que ele está fazendo. É, mas cara, ele está fazendo a cirurgia. E você nem mandou outro recado pra ele, perguntando como que está e tal, e tal, e tal. A minha esposa é muito assim. Ela até me ajuda a lembrar. Amor, manda aí uma. O fulano está assim. E tal. Eu fico feliz. Porque eu quero ser mais assim, proativo. Vocês entenderam o que eu estou falando, não é? Nós, homens, temos que ser mais assim, não é? Tem alguns homens que parecem que naturalmente já são assim, não é? O Eliel só é um, não é? Todo, ah, 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 já meio guento, não é? Jeito dele. Às vezes, até quase exagerado com o Eliel, até tem que mostrar o cinto. Estou brincando. Mas é uma piada que a gente tem entre nós, porque a palavra son é filho, em inglês. Então, Eliel, pastor Eliel, e tem o pastor Eliel son. Então, o Eliel son é filho do Eliel. Aí, quando o Eliel son brinca demais, e é meloso demais, às vezes o Eliel fala assim, meu filho, se comporta aí e tal, não é? E, às vezes, quando ele... Aí, ele até mostra o cinto, assim, para ele. Olha o cinto. Às vezes, é só brincadeira entre os pastores aí, porque a gente se ama muito. Mas essa alegria, esse amor, esse carinho é muito importante. É muito importante. Então, eu quero encorajar isso aí. Vocês recebem isso aí, em nome de Jesus? Então, vamos só recordar aqui algumas coisas. Olha só. Veja, veja por parte do discípulo. Por favor, diga em voz alta. Por parte do discípulo. Por parte do discípulo. Tá, vamos voltar lá para o número um. O que que é? Ele vai andar em verdadeira santidade. Ele vai ser um modelo de verdadeira santidade. Pode colocar aí, número um. Por favor, Weston. Aleluia. Então, e aí, ele vai ter o quê? O número um, debaixo desse número um lá. Falta, ele vai... Porque o inimigo, o maior inimigo, por parte do discípulo, é falta de disposição, né? Falta de uma disposição da parte do discípulo de ir atrás do discipulador. Tá certo? Então, para ser um bom discípulo, o que que eu preciso fazer? Ir atrás do discipulador. Pegar no pé dele toda hora. E eu também tenho que ser meloso. Eu não vou ficar esperando, ah, o meu discipulador tem que vir atrás de mim. Não. Mesmo que seu discipulador não seja ainda tão tudo isso que eu estou falando, você, como discípulo, deve ser assim. Porque todo relacionamento é uma via de mão dupla. E se você for um discípulo meloso, que pega no pé do seu discipulador e quer ser perto e íntimo com ele, isso vai provocar coisas boas na parte dele também. Ele vai começar também a ser mais meloso com você. Então, não espere seu discipulador ser perfeito. Não. Você tem que ter essa disposição de ir atrás. Segunda coisa. Mostra o número dois, por favor. A transparência, essa transparência. É importante você, como um bom discípulo, ser transparente. Ah, o seu discipulador não é tão amigo seu ainda. Você, ele é meio distante, meio frio. Está certo, ele está errado. Mas o erro dele não justifica o seu erro. Mesmo assim, você deve ser transparente. Você deve se abrir com ele. Você deve, você está entendendo, ir atrás dele. Então, isso é a sua parte. Lembre-se, todos dois têm a sua parte. Um não deve falhar, mas nenhum outro. E o erro de um não justifica o erro do outro. Por favor, diga isso em voz alta. Diga, o erro de um não justifica o erro do outro. Então, o discipulador não é perfeito ainda? Ah, está bem. Mas isso não justifica nenhum erro seu. Seu discípulo não é tão proativo em ficar indo atrás de você? Mas isso não justifica seu erro de também não ir atrás dele. Então, isso é muito, muito importante. E, é claro, agora, número dois. A confiabilidade e a responsabilidade. Você, como um bom discipulador, número um, debaixo desse número dois, você vai ser discreto. Porque o maior inimigo por parte do discipulador, por um discipulado profundo, é indiscrição. Número um, indiscrição. Então, você, como bom discipulador, você vai ser discreto, você vai guardar segredos, você não vai falar para ninguém, você vai ser de confiança, você vai, no bom sentido da palavra, você vai ser um túmulo. Tudo que ele se abriu com você, você não fala para ninguém. E você também vai ser responsável e cheio de amor, amizade e pastoreio proativo. Vamos ficar em pé e eu quero que você concorde em fé nessa declaração de fé. Diga assim, obrigado, Senhor. Com a tua ajuda, eu vou colocar em prática esses princípios tão profundos de um discipulado. Eu sei que o segredo de ganhar o mundo para o Senhor é através de fazer discípulos das nações e eu vou me aprofundar fazendo discípulos das nações. Me ajude, Senhor, ser um discípulo exemplar e também um discipulador exemplar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia.